Quem tá feliz, só que você é pra cima E toda vez que eu sinto Que eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo, eu me sinto na joelha E olha que tu és um arte que Deus é Senhor Quem sabe solta a voz e clave, eu quero ouvir E me ameusar E nasceu pra mim, pra ficar Quem tá coladinho com o Zé Bacana Hoje Rio Lago faz barulho Aê! Chama meu filho e bota na perna da perna E me ameusar Até desarrumada é perfeita E não nasceu E nasceu pra mim, pra ficar Coladinho com o Zé Bacana E coladinho com o Zé Bacana Coladinho com o Zé Bacana E toda vez que eu sinto Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo, eu me sinto na joelha Olha que tu és um arte que Deus é Senhor E o lago solta a voz e clave, eu quero ouvir E a Deusa E não nasceu E nasceu pra mim, pra ficar Coladinho com o Zé Bacana Olha que minha, 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 minha Que a Deusa Até desarrumada é perfeita E não nasceu E nasceu E a sua mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar E coladinho com o Zé Bacana 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 Vem cá, deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus E a salda me bateu Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu Foi o que me sucessa Zé Vaqueiro e Felipe Amorim Toga meu filho e vai! Chama na pressa Isso mesmo, e agora só tocar no seu ouvinte, no seu coração Felipe Amorim e Felipe Amorim Fica ligadinho na notificação, rádio e o rei Hoje em manhã, de tarde à noite Eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver Minha boca quieta eu vejo E os meus olhos quer olhar Teu corpo de espírito a me dominar Oh, morena vem cá Deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus E a salda me bateu Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu Foi o que me apaixonar Olha que morena Vem cá Deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus E a salda me bateu Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu Foi o que me... Chama, amigo, na batera Vai, vai Olha que de manhã De tarde à noite Eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver Olha que minha boca quer Teu beijo e os meus olhos quer Olha o teu corpo de espírito a me dominar Oh, morena vem cá Deixa eu te... Tocou Jorge e Mateus E a salda me bateu Olha que as paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu Foi o que me apaixonou Olha que morena Olha que morena Vem cá Deixa eu te amar Tocou Jorge e Mateus E a salda me apaixonou E a salda me bateu E as paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse E o amor que tu me deu Foi o que me apaixonou Sucesso Sucesso Balança na minha Quem gostou faz barulho E aê Só mais uma vez Vai grudar Oh, morena vem cá Deixa eu te amar Tocou Jorge E a salda me bateu Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse O amor que tu me deu, foi o que me Obrigado, eu largo, faz barulho pra vocês, viu lá Quem você é raqueiro, o original Olha que quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Olha que eu perdi minha cabeça Eu fiz um charminho só pra te atiçar E minha bênção era me entregar, me entregar E eu quero dar do seu amor Quando eu vi, eu te entreguei o nome Eu quero ser seu nome E aí, eu quero ter você E o clima violou E foi cena de amor Olha que eu quero ter você Até o amanhecer E o clima violou E foi cena de amor Olha que eu quero ter você Até o amanhecer Foi cena de amor Olha que eu quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou E foi cena de amor Olha que eu quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Tchau, papai Toca mais um sucesso pra apaixonar o seu coração Tchau, papai 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 E só de imaginar Que eu investi todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei de provar amores melhores que ser Que aí vai que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer E mais tudo bem a sua atitude serviu pra eu atender E você é a mente de ninguém E uma boca que tem uma boca merece calmar E você nunca soube que amar Olha que você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube que amar É o Zé Baquerou O original Olha que só imaginar Que eu investi todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei de provar amores melhores que o seu O que nada te dá E a poder voltar te conhecer Olha que faz tudo bem a sua atitude serviu pra eu atender Olha que você é alguém E uma boca que nem uma boca merece Tomar e você toca sobre o quebra Olha que você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você é alguém que ninguém merece conhecer E você nunca soube o quebra Olha que você é alguém que ninguém E uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o quebra 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 E a Maria Fernandes Eita menino, a pressão hoje aqui vai ser diferente Vanderlei Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que a alma achou Que eu ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Tente entender Tente entender Que dessa vez É pra valer E largou E vai Mas não se esqueça Que um dia eu Chamei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Um dia você vai me procurar Eu ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Um dia alguém vai perceber O amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E se a minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Eu nunca mais quero te ver E dessa vez É pra valer Me deixa que sozinho sai Só não esqueça Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui Eu vim pra voltar O original Eu vim pra voltar Eu vim pra voltar Eu vou mandar um refrão Não preciso de citar Ô babá Foi curadão de uísque No mal do pitivo bravo Curadão de uísque No mal do pitivo bravo Puxa bem no dela Vai pitivo e raiva Vai, 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 vai Olha que pitivo e raiva Pitivo e raiva Pitivo e raiva Olha que pitivo e raiva Eu vim pra voltar Eu vim pra voltar Eu vou mandar um refrão Eu preciso de citar Eu vou mandar um refrão Curadão de uísque Curadão de uísque No mal do pitivo Curadão de uísque No mal do pitivo bravo Puxa bem no dela Vai, 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 vai Olha que pitivo e raiva Pitivo e raiva Pitivo e raiva Olha que pitivo e raiva Eita menino E calma Deixa eu respirar um pouco Alô a brava história Nós somos dois loucos E olha a gente nessa cama de novo Jonas Lira O que cê sente Quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso O choro do rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E eu preciso aprender A falar não Pô Pra eu ser um gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso O choro do rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo E eu preciso aprender A falar não Pô Esse é o gostoso Deixa eu ver E calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos Jesus E olha a gente Nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar E eu percebo a cada visita Para meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Já para não pô Ter um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um saludo Cê vem aqui Cê vem aqui Me acostuma errado Para meus pedaços E calma De novo Eu preciso aprender E agora não pô Esse erro gostoso Calma Calma Deixa eu respirar um pouco Peraí Vai embora agora Bota mais uma pra balançar Vai meu Raoni Alô Pico Batera Alô Jornalina Chama meu filho Tcha-ra-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Olha bebiha a Dua Quintena Do nada se mudou Eu conheço A minha alta E o povo comenta E agora tem carro de luxo E o celular da maçã E o lago! E o povo comenta E agora vivia numa quinta e meto E do nada se mudou pra cobertura E eu conheço essa nave Ela morava na minha rua Ela andava, andava de bolsão O do nada venceu na vida Olha aqui o... Olha a camara do... Essa é a menina E agora tem carro de luxo E o celular da maçã E o celular da maçã Essa navinha tem o... Tem alguém apaixonado hoje no show do Zé Vaqueiro? Fica comigo, meu bem Tira Deus das mãos Eu preciso de você E lembra da nossa canção Dos nossos sonhos sem fim E o que fazer Tem tantas coisas Sem ter você Quem tá bebendo? Quem tá bebendo, quem tá apaixonado E eu amo Solta a voz e cadê comigo Eu quero ouvir E meu, meu bem Que eu tenho De ficar sem o seu amor E pra sempre E pra sempre ser você E pra sempre ser você Solta a voz Solta a voz É vaqueiro Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mas ando repertório no novo do original Pra apaixonar o seu coração Alô, minuto da música, ETN Gravações, Junior E olha que eu saí do Brasil pra conhecer o diferente Eu conheci uma garota que fechou com a minha mãe Ela senta gostosa e ainda fala que me ama Eu tô apaixonada, toda rabada, me acho que é Ela virou cabocada, toda patuada Puta ralha, puta mexicana Puta ralha, puta mexicana Mas ela vem na gavagada, toda puta Puta ralha, puta machigada Olha demais, ela vem na gavagada, toda, toda tatuada Puta ralha, puta machigada E vai chagar Alô Carlos Gozabias Quem tá gostando faz barulho Pode o meu filho navegar Eu conheci o americano lá na vaqueja Ela falava comigo e não entendia nada Olha que na minha cabeça ela só queria forrosar E não deu outra tome e eu me chamei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim Quem tá solteiro, quem tá feliz E milagros, joga, joga, tiro, 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 tiro Oh, 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 oh E na minha cabeça ela só queria pó rosa, não Deu outra tome e eu me chamei pra dançar Ela dizia assim E ela diz faz barulho, aê Toca repertório novo pra balançar, galera Largo meu filho, bora! Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagodos, tabuado e coçacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagodos, tabuado e coçacou Parecia até um perro, naquele vai e não vai Parecia até um perro, naquele cair e não vai Parecia até um perro, naquele cair e não vai Parecia até um perro, naquele cair e não vai Vem cá, goza, que não goza, que eu dança, não fica, goza, agora Vem cá, goza, que não goza, que eu dança, agora A dança do goza, não fica, goza, agora Obrigado, meu prefeito, o Bairro Gonçalves Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e o arco, tira o pé do chão Quantos aqui ouvem os olhos serão de pé E quantos elementos a mão anela a mulher Quantos homens eram em pé, outros eram Outros caindo, seco com o salto da minha mão E é melhor entre cabeça, metade esporal E a folha do gama e toque o medo da E é melhor entre cabeça E desemboque no primeiro Quem tá feliz, exame, solta a voz e larga, garope, subiu É quando o vento sacode a cabeleira E o quê? O velho cego vagueia procurando poru É quando o vento sacode a cabeleira A dança do goza vermelha O velho cego vagueia procurando poru E o vento sacode a cogitiva O vento sacode a cabeça, metade esporal Música Olha a varanda tropicada, eu quero o teu sabor Olha a grita, agora a rosa, eu quero o gosto de suco Pelo amado Já vou de cá, bateu a linha noturno Beijo traboso e um pouco a já, pele macia Saliva gostoso, não adoro, eu sou linda morena Tá de beijo é varanda, eu tô de canacayana Olha a linda morena, tu tá de beijo é varanda Quem é de Alagoa solta a voz e diz Morena tropicada, eu quero o teu sabor Olha a morena tropicada, eu quero o teu sabor E olha a morena tropicada, eu quero o teu sabor Olha a morena tropicada Quem gostou do show do Zé Baqueiro faz barulho Aê Obrigado prefeito Gilberto Gonçalves, Gabi Gonçalves, Carlos Gonçalves Toda a galera da prefeitura dessa organização maravilhosa Obrigado o carinho de cada um de vocês Eu largo até a próxima se Deus quiser Jesus ama vocês e eu também Beijo do Zé Baqueiro no coração de cada um e até a próxima Quem gostou faz barulho aê Posso puxar? Tem alguém que gosta de São João aí? Bora fazer a meiazinha? Próxima banda que vem pra vocês Tá deu ser dançado muito forró Vem mano Valter pra galera aqui Bora meu filho Toga papá E olha pro céu meu amor Vem como ele está lindo Olha pra aquele balão boticô Que lá no céu vai surgindo Eu disse olha pro céu meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão boticô E lá no céu vai surgindo Eu disse foi boa noite Igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Porque era a noite de São João A minha bala é joar Chó de baião no salão E no terreiro o teu olhar E incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar E incendiou meu coração Música Música Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra rir a comade meu Deus é nó, tradeira de granadeira Moçada no terreiro, terá força e fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Dançar pelo São João Dançar pelo São João Deus é nó, tradeira de granadeira Moçada no terreiro, terá força e fuzil E a meninada brincade até Com amor e café Sempre na mesa E a moreninha pra servir com alegria Quando foi no outro dia Tem mochada com certeza Olha que a meninada brincade até Com amor e café Sempre na mesa A moreninha pra servir com alegria Quando foi no outro dia Tem mochada com certeza Música 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 Música